Artefatos antigos têm o poder de abrir o véu de segredos das civilizações antigas. Nas mãos de estudiosos, artefatos da antiguidade podem ser realmente a chave para desvendar mistérios ocultos da humanidade. Olá a todos! Numerosos artefatos antigos foram descobertos, mas nem todos foram sensacionais. Desta vez, selecionamos para vocês as seis descobertas recentes de arqueólogos e pesquisadores que são surpreendentes e que podem mudar para sempre a nossa compreensão da história humana. Despertamos a sua curiosidade? Então vamos lá! Mão de bronze, mão artificial da antiguidade sem igual. A primeira coisa que vamos apresentar é uma mão humana artificial, feita de bronze e que tem mais de 3 mil anos. Único em muitos aspectos, esse artefato foi descoberto por um grupo de arqueólogos nos Alpes suíços. Até essa descoberta, pensava-se que o membro artificial mais antigo feito pela humanidade era um pé de madeira, usado como parte da perna de uma mulher egípcia na antiguidade. Esse pé artificial foi encontrado num cemitério nas proximidades de Sheikh Abdelkurnah. Durante o Império Novo, pessoas de alta posição social foram sepultadas neste cemitério. Tanto a descoberta do Egito quanto a mão de bronze da Suíça tem mais de 3 mil anos. No entanto, a descoberta da mão artificial por arqueólogos suíços foi sensacional. Por que os estudiosos precisavam explicar como a própria mão artificial e a pulseira de folhas de ouro, presa a ela, foram feitas? Isso porque não deveria ter havido a tecnologia para produzir tal coisa naquele período. Além disso, os estudiosos não sabem do que foi feito o adesivo especial que cola a pulseira à mão artificial. De acordo com dados do Departamento Arqueológico de Berna, o artefato foi encontrado numa tumba, juntamente com restos mortais e outros objetos de valor. O falecido era provavelmente uma pessoa de alto nível, porque apenas nobres poderiam usar mãos artificiais no lugar das mãos perdidas. Agora os estudiosos estão obcecados em provar que havia uma civilização antiga que se desenvolveu no atual território suíço naquele período. A seguir, a múmia petrificada de um nodossauro. O nodossauro é a espécie de dinossauro mais antiga já descoberta. Não é incomum que arqueólogos descubram fósseis de dinossauros, mas por que essa descoberta é notável? Geralmente, os dinossauros que estudiosos desenterram são fragmentos de ossos ou de crânios, muitos dos quais estão achatados ou danificados. Mas desta vez, os arqueólogos tiveram muita sorte. Porque o que eles descobriram foi uma múmia petrificada, muito grande e sem qualquer dano. Também não era apenas um fóssil de dinossauro, mas uma nova espécie que existiu na Terra cerca de 109 milhões de anos atrás. Este fóssil de dinossauro foi descoberto há nove anos em uma mina local em Alberta, no Canadá. Um operador de escavadeira atingiu um estranho bloco de lama, mas que era parte de um animal da antiguidade. No entanto, foi apenas recentemente que os estudiosos foram capazes de terminar de investigar os fragmentos encontrados e apresentar para o mundo o que era aquilo. Essa descoberta foi realmente sensacional. Imagine como era este monstro gigante. O dinossauro descoberto tinha cinco metros e meio de comprimento e pesava mil seiscentos e trinta quilos. O nodossauro era herbívoro e quadrúpede. O fóssil descoberto estava em bom estado. Até escamas e cinco dedos estavam preservados. Especialistas dizem que o dinossauro, principalmente terrestre, pode ter sido engolido por uma inundação quando chegou ao rio em busca de água. O corpo do dinossauro foi tragado para o mar, onde afundou e gradualmente petrificou-se. Antigo escudo de guerreiros celtas e outros artefatos A seguir, o escudo de um antigo guerreiro celta. Pesquisadores britânicos dizem que esse escudo é uma descoberta que acontece a cada mil anos. Se nenhum outro artefato tivesse sido encontrado no assentamento enterrado da Idade do Ferro, não saberíamos quanto tempo este escudo permaneceria enterrado sob o chão. Foi em Yorkshire, Inglaterra, que as relíquias enterradas foram descobertas. No início, os moradores locais usavam detectores de metais para encontrar antigos ornamentos de cobre, pontas de lança e decoração de escudos. Descobriu-se então que esse lugar já foi um cemitério de antigos anglo-saxões, por volta dos séculos V e VI d.C. Uma escavação subsequente, realizada por arqueólogos, descobriu o escudo dos antigos guerreiros celtas. Estudiosos acreditam que esse artefato é a descoberta mais singular da Idade do Ferro na Europa. O artefato ajudou a negar a teoria de que escudos com detalhes complexos não eram usados em combate, mas puramente em rituais. Ficou claro que o escudo encontrado foi usado em batalha, porque havia sido reparado muitas vezes. O rei dos ursos polares, gigante pré-histórico Outra surpreendente descoberta recente é um urso polar pré-histórico gigante. Esse urso polar, ou mais precisamente o crânio dele, foi recentemente descoberto no Alasca. Estudiosos analisaram o crânio descoberto e chegaram à conclusão de que o crânio, com mais de 40 centímetros de comprimento, pertencia a um gigante de mais de 2 metros de altura e que podia atingir 4 ou 4 metros e meio de altura quando ficava em duas patas. Esse urso pesava cerca de 600 quilos. O crânio encontrado tinha mais de 1.300 anos. Pesquisadores acreditam que o urso gigante pertence a uma espécie chamada urso-rei, que etnólogos dizem ter existido. Mas nunca antes os restos de um urso tão grande, e ainda mais, de um crânio de urso polar, foram encontrados no Alasca. Os especialistas continuam estudando o crânio e estão tentando esclarecer como foi a vida desse urso gigante pré-histórico. Fragmentos de Tear Antigo O quinto de hoje é o mais antigo Tear, o protótipo da máquina que faz tecidos a partir da seda. A seda era considerada um item de luxo no mundo antigo, cujos segredos de produção foram descobertos pela primeira vez na China. Bichos da seda eram usados para se obtê-la. De acordo com descobertas arqueológicas até então, a produção de fios e tecidos de seda começou há cerca de 5 mil anos na antiga Rotan, na China, e mais tarde se espalhou para a Índia e outros países. No entanto, os fragmentos do Tear Antigo encontrados em Jiahu, no coração da província chinesa de Henan, têm mais de 8.500 anos. E dos estes deste Tear, muitas proteínas de seda foram encontradas, o que sugere que o povo chinês foi capaz de fazer tecidos de seda cerca de 3.500 anos antes do que se pensava. A última descoberta de hoje é um manuscrito indiano. Esse manuscrito foi descoberto há muito tempo, mas apenas recentemente os especialistas foram capazes de determinar o seu verdadeiro valor. Chamado de Manuscrito de Bashkali, ele foi descoberto na Índia Britânica em 1881, e assim se confirmou que os indianos foram os primeiros a se utilizarem do número zero. Foram os moradores locais que desenterraram o manuscrito na época, mas no final do século passado, a Biblioteca Budleiana da Universidade de Oxford obteve o manuscrito que ainda é mantido por lá. Surpreendentemente, foi apenas recentemente que os estudiosos começaram uma investigação completa desse manuscrito antigo e a reconstruir precisamente os dados nele contidos. Isso porque anteriormente não havia tecnologia através da qual se pudesse determinar a idade do manuscrito utilizando-se de pequenos fragmentos, e também não seria possível investigá-lo sem causar danos. Estudiosos examinaram três pequenos fragmentos e ficaram surpresos. O que foi sensacional é que a partir de um dente entre os três fragmentos, compreendeu-se que a ideia do número zero surgiu entre os indianos antes de 300 antes de Cristo. Ou seja, 500 anos antes do que se pensava. Então, desta vez, apresentamos seis incríveis descobertas recentes feitas por arqueólogos e pesquisadores. Obrigado por assistirem até o fim! E como vocês puderam ver, evidências arqueológicas de que nem todos os segredos das civilizações antigas foram esclarecidos estão surgindo umas após as outras. Talvez amanhã uma descoberta ainda mais inacreditável abalará o mundo. E nesse dia, nós a apresentaremos a vocês. Por isso, não percam! Então, até lá! Nos vemos na próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus